Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Você sabia que o São Paulo nunca saiu derrotado em duelos da Libertadores no Morumbi contra argentinos? No total foram 11 jogos, 10 vitórias no São Paulo, 1 empate, nenhuma derrota, 18 gols a favor e apenas 3 gols sofridos. No geral, o São Paulo tem um retrospecto muito favorável jogando dentro do Morumbi. Um total de 85 jogos, 65 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. E amanhã contra o River Plate é o jogo mais importante da temporada para o São Paulo, onde precisa vencer para se manter ali na primeira colocação da tabela, visto que a LDU venceu ontem o Binacional por 1x0 e até o momento é o líder da chave do São Paulo. Deixe aí nos comentários o seu palpite dessa partida, eu quero saber se você está confiante no São Paulo, hein? O meu 2x0 tricolor. Vamos dar sequência agora com as notícias do São Paulo, os preparativos para esse jogo. Já peço para você deixar aquele like aí no início para me ajudar e vamos que vamos! O nosso goleiro Thiago Volpe participou de uma entrevista hoje no SPFC TV, que por sinal foi uma boa entrevista. Ele assumiu o erro no clássico contra o Santos. Ele disse que não está satisfeito com o seu desempenho após a paralisação e ele não atribuiu esses erros ao tempo sem jogar. E ele disse que vê esse duelo contra o River Plate uma prova até onde o São Paulo pode chegar. Enquanto aos erros, Volpe, passamos um pano até aqui, queremos que você feche o gol contra o River e está tudo certo. E essa prova até onde o São Paulo poderá chegar nessa competição só dependerá de vocês, jogadores. Porque já vimos contra o Mirassol, agora é a vez de vocês darem a volta por cima e dar uma resposta dentro de campo para nós, torcedores. E para esse jogo a arbitragem será comandada por Estevam Ostovic. Eu acho que é isso que fala, esse juizão que está aqui do lado, ele que vai apitar a partida, que faça uma excelente arbitragem, pelo amor de Deus. E vale lembrar que na fase de grupos da Libertadores não tem VAR, o VAR só estará à disposição a partir das oitavas de finais. O River Plate tem alguns desfalques dessa partida, o jogador Casco está com Covid, o Prato machucado e o Quinteiro, que era um jogador muito importante aí do River Plate, foi negociado. Sendo assim, o River Plate está escalado para enfrentar o São Paulo com a seguinte escalação. Armani, Montiel, Lucas Martínez, Quarta, Pinola e Angi Leri. Enzo Pérez, Julian Alvarez, Ignacio Fernandes e Dela Cruz. Matias Soares e Rafael Santos Borré. E o São Paulo também já tem uma provável escalação para essa partida, é a seguinte. Thiago Volpe, Igor Vinícius, Diego, Léo, Reinaldo, Tietê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno e Paulinho Boia. E talvez no lugar de Paulinho Boia, o Diniz tenha a opção de colocar o Pablo, que já voltou a treinar e a opção para essa partida. Vamos lá, pessoal, falar do Antony. Agora o Antony está numa pegada muito boa lá no Ajax, já é titular. No último jogo dele, ele fez o gol da vitória por 1x0 do Ajax e depois entrou o David Neres no lugar dele. E com isso já tem diversos clubes da Europa de olho no Antony. E conforme algumas pessoas próximas ao jogador disseram que logo logo ele será vendido, hein? Isso tudo é muito bom para o São Paulo, que o Antony poderá render ao São Paulo 6 milhões de euros. Isso tudo atrelado a metas que tem uma previsão até julho do ano que vem. Olha só, o São Paulo tem direito, conforme o acordo aí do mecanismo de solidariedade, um porcentual de todas as vendas do Antony de 3%. É uma porcentagem baixa, mas tem também 20% da mais-valia. Fazendo uma explicação bem simples para vocês, vamos supor que o Ajax venda o Antony por 30 milhões de euros. Como o Ajax pagou 16 milhões de euros ao São Paulo pelo Antony, daí você tira esses 16 milhões, sobram 14 milhões de euros. Daí o São Paulo tem direito a 20% desses 14 milhões de euros. É apenas um exemplo, mas com certeza o Antony será muito bem vendido, um valor será muito mais alto do que isso que eu expliquei aí, um exemplo para vocês. Então vamos torcer muito para o Antony fazer um sucesso danado lá na Europa, para ele render frutos ao São Paulo financeiros, né rapaziada? É que nós precisamos muito, mas com certeza nesse caminho que ele está seguindo lá no Ajax, ele vai muito longe e o São Paulo vai faturar muita grana com ele. E uma notícia que surgiu hoje, pessoal, estou colocando aqui do lado para vocês conferirem aí, conforme Nicole Reis. Exclusivo, Grêmio e São Paulo negociam com o Milan, empréstimo do zagueiro Léo Duarte, reserva dos roçoneiros. O atleta não vem sendo aproveitado devido a lesões e baixo desempenho. Empresários de Léo tentam recolocá-lo no futebol brasileiro, que seria o Grêmio e o São Paulo. Eu vou falar para vocês, será que o São Paulo precisa realmente de um zagueiro hoje? Já temos dois no banco, o Arboleda e o Bruno Alves, eu não vejo necessidade de uma contratação hoje nas águas do São Paulo. E vale lembrar, esse é o tipo de negociação que acaba fechando com o São Paulo, porque se você ler aí bem os trechos da manchete aí da Nicole Reis, você vê que é exatamente o que o São Paulo gosta. Se liga, o jogador reserva, o atleta não vem sendo aproveitado devido a lesões. Lesões é o que mais acontece aí em negociações do São Paulo, né? Gosta de contratar jogador lesionado, baixo desempenho do jogador e o mais importante disso tudo, empresários tentam colocar ele no futebol brasileiro, que seria o São Paulo. Os empresários aí dominando, né? Então é o tipo de negociação que você olha e já fala, cara, é a cara do São Paulo. Essa negociação está encaminhando para o São Paulo. Então se chegar aí Léo Duarte para o São Paulo, eu não me espantaria. Por mais que o São Paulo não precise de um zagueiro, mas se você for olhar bem, ler bem o que está escrito aí, é a cara do São Paulo. Eu não contrataria, tá? Eu não acho necessário um zagueiro, como eu já disse hoje, já temos dois no banco, que por sinal já está dando uma dor de cabeça, principalmente o Arboleda no banco. E para ter mais um cara aí com alto salário, por mais que seja empréstimo, não vale a pena. O São Paulo tem carência em outras funções. Na zaga, hoje, não tem nenhuma necessidade de contratação. Comente aí o que você acha, você contrataria, aceitaria o Léo Duarte no São Paulo? Eu contrataria um lateral esquerdo, é o mais urgente hoje no São Paulo. Mas zagueiro não, cara. Não dá. Já tem dois no banco. Comente aí o que vocês acham. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, amanhã é uma expectativa muito grande para esse jogo contra o River Plate. Estou muito ansioso, acredito que também você esteja. Vamos torcer muito pelo Tricolor. Esse é o vídeo, vamos que vamos e até a próxima. Valeu, pessoal!